Salve rapaziadas, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car, é o canal que mostra miniaturas e carros, é rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo histórico, lá atrás, muito tempo atrás, eu já fiz esse vídeo falando como que surgiu a minha coleção, então eu vou contar um pouquinho da história para vocês, a galera toda nova que me conhece, quem sabe até não lembro de fatos novos, mas não tem muito segredo não, eu vou contar um pouquinho e vou estar mostrando um pouquinho da minha coleção aí, é praticamente um bate-papo, mostrando miniatura, contando a história, aí como surgiu esse canal, aliás, esse canal já tinha já um bom tempo, vamos já contando, vamos contando, vamos embora, vamos no decorrer do vídeo, rapidinho, você que é novo, gostou, faça um tour no canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade, ajude, compartilhe nossos vídeos, olha nossas playlists, tem muita coisa legal, agora vamos lá, vamos embora, esse canal já existia desde 2012, né, eu poderia até ter feito um novo canal, mas eu resolvi aproveitar ele, era um canal aí que eu tava fazendo voltado aí para viagens, alguma coisa assim, postando coisas mais particulares de viagem, aguardar, né, não era nem muito para ser um canal profissional, e antes disso, mas guarde essa parte aí, né, para entender, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas o canal desde 2012, e eu comecei esse canal profissionalmente em 2019, né, olha, tem um tempo, né, mas vamos lá, eu mais ou menos comecei com essa ideia de colecionar, mais ou menos com uns 12 anos de idade, eu vou ver se eu coloco as fotos aí, preciso lembrar, passar as fotos, e quando eu tirei essa foto, eu já tava aí com meus 21 anos, e já tinha parado esse negócio de colecionar, claro, né, acho que até meus 14, 15 anos, e aí depois eu, ficou só aquilo que eu tinha, aí não progrediu mais, e eu voltei, não, eu tirei a foto na época, que vocês vão ver aí, eu tinha já uns 20 anos, 20, 21, mas até aí só era um enfeite em casa, lá na cômoda, praticamente pegando pó, né, já não tinha esse hobby, essa vontade de colecionar, mas é mais ou menos aí, a partir dos meus 12 anos de idade, eu já tava colecionando aí, tinha uma coleçãozinha meio misturada daquilo que eu gostava, claro, né, eu nunca fui tão específico, num foco mesmo, porque na época era criança, né, o que eu gostava ali, com 12 anos, eu, enfim, quando tinha condições, comprava e ficava lá, algumas até brinquei, né, acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos, com alguns carrinhos aí, gostava de tirar a aflicção deles, né, pra eles não ficarem andando sozinhos quando empurrassem ele pra trás, mas vamos lá, aí passou-se o tempo, né, E Leandro, como surgiu essa sua história aí, de começar a querer colecionar miniatura? Galera, vocês acreditam que já tava rapaziada, eu acho que eu tava com, eu não vou lembrar, não sei, uns 36 anos, por aí Foi quando eu fui casar em 2016, entendeu? 2016, antes de eu casar, comecei a ficar olhando as miniaturas, achar legal pra caramba, mas até aí não tinha comprado Mas eu ficava admirando as miniaturas, né, iam em shopping, lojas de chaveiro, quem nunca foi numa loja de chaveiro e não viu várias miniaturas e ficou olhando, né? Loja de chaveiro é terrível pra ativar esse negócio de coleção, né? Inclusive, tem amigos da minha idade que, rapaz, eu fico olhando, eu tô louco pra colecionar, já teve coleção, jogou tudo fora, doou e agora quer voltar a colecionar de novo Quando ele soube que eu tinha canal, que a gente estudou quando era criança, ele nem imaginava o Rodrigão, se o Rodrigão assistisse esse vídeo, eu abraço Ele nem imaginava quando ele descobriu que eu colecionava e falou, rapaz, não acredito, ficou doido pra voltar a colecionar de novo É, já estamos velhos já, já estamos nas casas do 4.2, né, pra você ver, né, aquilo reativa de novo, né, as miniaturas, paixão por carro, né, por isso do canal Minds.car, né, todas as coleções de miniaturas é a partir dos carros Então vamos lá, vamos tentar encurtar essa história aí, porque é um pouquinho longa, né E aí, depois, eu casei, aí eu peguei e fui mostrar meus carrinhos quando eu era criança pra minha esposa Gente, tava guardado debaixo da cama, tava um caos, né, tudo sujo, empoeirado E aquele dia ela falou, ah, vamos limpar tudo, vamos limpar, vamos pegar pra limpar, dar uma geral E aí a gente limpou, passou uma tarde limpando, se divertindo, foi legal pra caramba Poxa, mas como você se diverte limpando miniatura, rapaziada? Foi muito bacana, foi um dia especial aí, diferente com a minha esposa E eu montei um ferrorama, que eu tinha desde 94 ou 93, eu não lembro Acho que foi 93 pra 94, que a minha avó deu de presente E aí eu montei e fiz um vídeo no canal, e coloquei Então ali se começou a iniciar, né, o profissionalismo, vamos colocar assim, no YouTube Aí filmei ferrorama, tudo, se você for olhar Acho que eu nem sei mais que é tanto vídeo, rapaziada Mas tá logo no começo, acho que tem um só de viagem, que eu deixei alguma coisa assim E um com a minha esposa dirigindo Fluence GT Turbo que eu tinha E aí veio essa miniatura aí, ferrorama, né, muito bacana, legal o vídeo de assistir E aí eu comecei a montar a minha coleção, eu vou pôr até a foto aí, o pouquinho que eu tinha Que inclusive era uma ala só dessa daqui, eu acho que só tinha três Comecei a montar, rapaziada, já tá sete minutos, deixa eu correr porque a história é longa E deixa eu tentar lembrar, rapaziada, porque querendo ou não, isso aí já vai pra... Tem cinco anos já, já tem um tempo, né, pra você ver como a gente tá já indo Na jornada, né, do YouTube profissionalmente, já tem cinco anos Ah, aí eu comecei a comprar as miniaturas, comprei... Comprei umas da Scala 1x43, acho que tinha umas quatro ou cinco Que foi quando eu fui a primeira vez na loja O Mundo das Miniaturas Pesquisando na internet, né, que eu queria comprar as miniaturas diferente, não tão grande Meu foco não era as grandes E aí, foi onde surgiu essa daqui, ó Que eu vi lá na loja O Mundo das Miniaturas Comprei de lá essa daqui O restante de tudo aqui foi pela internet Mas essa daqui foi de lá, acho que foi 600 reais na época Foi uma grana E aí um colega meu viu essas fotos No... é... o Lucas Inclusive toca abaixo, tudo Tocou já comigo bastante tempo E ele viu as miniaturas Uma foto ou duas, alguma coisa assim E ele falou, ô Leandro, posta mais fotos Pra gente tá olhando suas miniaturas Poxa, que legal, ele curte, né? Posta mais foto E aí, nessa de eu postar mais fotos Falei, ah, não vou postar um monte de foto, né? Eu vou gravar um vídeo pro YouTube E daí começou, galera Começou a surgir por causa de um amigo Por causa que tava pedindo foto Eu comecei a gravar no YouTube Aí uns amigos de trabalho A Tati, que era trabalhar no corpo de bombeiro O... tem outro rapaz também Que agora eu não vou lembrar o nome dele Gente, pagou o nome É... Caramba Ah, eu não vou lembrar agora Também ajudando Pô, posta mais vídeo Que legal, tal E aí eu comecei a postar Comecei primeiro Eu acho que o primeiro Depois do Ferrorama Foi essa daqui Que eu peguei lá Do mundo das miniaturas E aí foi indo Foi dando sequência E aí por que Dessa coleção tão grande Que eu vou mostrar aqui pra vocês Foi por causa do canal, né? Que a minha intenção Acho que não era Ter tanta miniatura assim Mas as principais Que eu mais gostasse Talvez daria no máximo Uma ala dessa aqui só Mas aí, claro Por causa do canal Nós fomos multiplicando Aí, crescendo Pra ter conteúdo pra vocês, né? E hoje tá isso daí Nós estamos na faixa de 200 236 miniaturas Tem mais duas miniaturas Que são do Eric Que ele me deu Que tá guardada Eric, tá guardada Tá guardadinha, bonitinha Porque não tem espaço Aqui pra colocar Eu teria, não sei Vou ver uma ala Alguma coisa Bolar alguma coisa Pra tá colocando Mais essas duas miniaturas aí Mas eu Cheguei nesse limite Né, galera? E tá aí Tá aí a nossa coleção Aqui é a escala 1 por 32 Olha que bacana Essa aqui Eu cheguei a brincar com ela Com meus 10 anos de idade É um jipinho, né? Muito legal Essa aqui também Cheguei a brincar Sobrou muito poucas Porque vocês vão ver Na foto Tinha muito mais Mas eu acabei jogando fora Eu Tava começando a coleção Deveria ter guardado, né? Mas eu fiquei com algumas Aqui da Eric Bem poucas Mas fiquei Fiquei com essa Essa Olha mais Fiquei com essa daqui Que eu tinha Eu tinha um outro ônibus Acabei Ele tava meio ruimzinho Aí eu acabei jogando fora Poder ter deixado Porque não é pra brincar É só pra enfeite, né? Algumas motos Que sobrou de antigamente Essa daqui Era uma delas Essa daqui Eu tinha uma dessa azul Com uma repetida Joguei fora Esse aqui também Da época Vocês vão ver Aí na foto Antiga Ou já viram, né? Eu vou estar Colocando E aí virou Que virou, galera Aí começou Aqui É uma ala Uma parte só De opalas A parte de baixo De picape Né? Algumas Misturebas Aqui também E a maioria Nossa Da escala 1x43 É isso aí Bem legal A nossa coleção Tem miniaturas De inscrito Essa aqui É de inscrito Danilo Essa é do Eric Do Eric tem bastante Essa é do Eric O Eric foi o campeão Em me fornecer miniaturas Motos Aqui também Do Eric E bastante coisa Essa aqui também Do Eric Essa é do Eric Como eu falei Tem mais duas guardadas Lá Eu gosto bastante Né? Dos décadas de 90 Dos carros Da Chevrolet Ó Tem bastante Que tá Tendo reflexo Aí, né? Tinha que fechar Ali a janela Mas é isso aí Rapaziada Que legal Aqui é só de combis E eu fui fazendo A minha coleção Esse aqui é o diorama Muito legal Acende Deixa eu ligar aqui Pra vocês Aí Que bacana Ó Aqui é a minha coleção Os dioramas É muito Eu acho legal Assim Dar uma diversidade Né? Dar uma Diferenciada Aí Meu foco Qual é o meu foco? É em carros brasileiros Galera Né? Toda coleção Você tem que ter um foco Só que Carros brasileiros É muito amplo Né? Então Você tem que escolher Mais o que você gosta E E tá Colecionando E pôr no limite Porque senão Você não para Vira um negócio Assim Né? Quando vê Tem gente que tem Mil miniaturas Cinco mil miniaturas É um negócio absurdo E eu posso Inserir Pra vocês Vocês acabam Não curtindo É tanta miniatura Que acaba não curtindo Né? Aqui você consegue Visualizar Ver Curtir Né? O Eric Tá fazendo isso A qual eu já falei Atrás aqui no canal Começa a trocar Algumas que você vê Que não Você não é tão fã Assim Pegue e troca Né? E vai levando Aí Vai curtindo A sua coleção É gostoso Galera As pessoas que vem Em casa Curte Admira Né? Gostaria até Ter mais Scala 1x18 Mas tá inviável Tá muito Muito caro Então Por enquanto É isso aí Encerrou Azul 18 Por aqui Né? Talvez poderia trocar Igual Tem duas export Apesar que uma É um modelo Diferente da outra Essa é igualzinho Que eu já tive Mas talvez poderia Trocar essa aqui Por alguma Uma outra Por 18 Sei lá Que me agradasse Coisas assim Rapaziada Legal pra caramba E tá aí A nossa coleção De miniaturas Combinou pra caramba Com essa parede Né? Como eu não tinha Muita sabedoria Na época Que fui montando Talvez hoje Não montaria aqui Montaria em outro quarto Porque se vocês Foram olharem aqui Ó Né? Aqui ó Que é o banheiro Então Às vezes Vem vapor Essas coisas assim Não é legal Para as miniaturas É muita umidade Né? Às vezes ajuda Até a estragar Não é muito legal Mas tão aí Tão firme e forte Já tem 5 anos Né? E a última miniatura Que eu tive Foi as que o Eric Me deu Que tão guardadas É As que eu comprei A última Acho que foi Esse Cadete Aqui ó E essa Suprema Que o ômega E esse Lotus Aqui também Foi um dos últimos Que eu comprei Aí que eu Queria muito Na coleção Esse Opala Aqui também Na verdade Foi esse Opala Aqui Um dos últimos Que foi lá Na loja do Roberto 72 É verdade E essa daqui Os últimos Últimos Que eu comprei Vou pegar as do Eric Que ele me deu Para vocês olharem E a gente já encerra o vídeo Pera aí Pronto Olha aí Eric Tá limpinha Guardadinha Bonitinha Tá aqui ó Da Scala Escala 1x32 Olha que bacana Essa aqui é uma É uma Lotus Acho que é isso Eu já até esqueci É uma Lotus Olha só que legal Escala 1x28 Que o Eric nos deu Olha que legal É grande Maior que é 1x32 Aí ó Grandinha Nunca acho que eu tive Nenhuma escala 1x28 Legal E essa daqui 1x43 Olha só que legal Então bem guardadinhas Do nosso Amigo Eric É rapaziada O Eric é campeão Da minha Não é uma pena Que eu não tenho Mais espaço Para colocar elas Não sei se eu faria Alguma coisa aqui Bem pequenininho Só para colocar elas Sei lá Não sei Estamos sem espaço Galera Enchemos aqui Tem até em cima Tudo cheio Lotado Mas ficou bonito E ficou harmonioso Não ficou um negócio Muito assim Poluição visual Vamos colocar Dependendo da situação Ficou uma poluição visual É isso aí rapaziada Essa é a história Toda das miniaturas Mostrei um pouco Para vocês E estamos aí Com elas Para fazer conteúdo Para vocês Esse ano Vai fazer seis anos De canal Profissionalmente Seguindo aí Vídeo direto Para vocês Nunca deixei De postar Nem que seja Um vídeo por semana Mas tem E graças a Deus Estamos aí agora Com três E vamos tocando Seja o que o papai Do céu quiser Abraço galera Fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Fui Essas daqui É do Gilmar Esqueci de falar Escalão por 43 Essas motinhas Do Gilmar Tchau 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 Tchau